Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas de beleza. Comprei algumas coisas na Ikezaki, comprei coisas que eu ouvi falar muito bem aí pelos blogs, pela internet, então eu resolvi comprar pra eu mesma testar e aí eu vou falando pra vocês aos poucos. Vamos lá? Comprei dois sacos na Ikezaki e esses dois aqui, eu vou falando o preço de tudo, deu R$128,00, mas tem assim muita coisa, muita coisa que é lançamento. Primeiro os menorzinhos. Comprei primeiro esses discos de algodão, tá? Esse daqui, esse daqui custou R$2,90, tá? Esse daqui é ótimo pra tirar maquiagem, pra limpar a pele, ele é assim e ele ainda abre e fecha aqui em cima, tá? Então esse foi R$2,90. Segundo item, eu comprei esse shampoo da Novex, é o Dex5, Depantenol, Dex5. Ele tem Depantenol, então ele é super assim, ó, shampoo de hidratação intensa, tinha o condicionador, eu não gosto muito dos condicionadores da Novex, por enquanto não deu nenhum certo pro meu cabelo, então eu vou testar só o shampoo. E o shampoo custou R$12,90. Tem também a nova máscara da Colossal, chama The Falsies, é a efeito cílios postiços, super filme, ela também sai puxando, ela é assim, na embalagem roxa, e as letrinhas, ó, nem abri, hein, gente? Paguei R$34,90. Ela tem embalagem roxa e aqui tá escrito em cobre, assim, dourado, envelhecido. Então ela é a prova d'água, só que quase todas, aliás, todas as máscaras da Maybelline aqui, são a prova d'água, são muito difíceis de tirar, mesmo com depo maquilante bifásico, e essa é aquela que sai com água quente, você puxando, assim. Eu ainda não testei pra ver se sai mesmo, mas eu pretendo fazer um vídeo separado com essa máscara aqui, que no geral eu gosto muito das máscaras da Maybelline. O único problema mesmo é como tirar aqui de malte, né? Eu tô super contida, eu tô comprando só o que eu uso mesmo, cores que eu gosto mesmo. Antes eu ia lá na loja e comprava a coleção inteira, tinha, por exemplo, amarelo, o ovo na coleção, eu ia comprar, verde bandeira eu ia lá e comprava, e eu não usava. Comprava, às vezes, pra deixar a coleção completa, mas eu não faço mais isso. Então eu comprei esse daqui da coleção Impala Glamour Rosé Cromo, cor bem bonita, embora aqui na minha pele muito clara não destaque muito, mas eu acho que fica bonito, assim, um pouquinho mais discretinho, aquele dia que você não quer ir tão, assim. Então eu comprei esse esmalte, esse foi 3 e pouquinho, 3,20, 3,30, eu já tenho as outras duas cores, faltava essa. E, por fim, dessa primeira sacola, eu comprei o Botox, o Botox Blonde, ele é o realinhamento térmico da Skaf, tá? Ele tá dizendo que não tem formol, mas quase tudo que alisa, assim, alisa mesmo, acaba tendo formol, mas eu vou tentar. Tá, então ele tem para todos os tipos de cabelo, ele, pelo que eu vi, ele é roxinho, então ele não vai amarelar o cabelo. A última progressiva que eu fiz amarela demais o meu cabelo. Tem aí nos vídeos de baixo, o meu cabelo de uma cor, um dia depois da progressiva, o cabelo tinha ficado muito feio, então é mais um, ó, ela é uma ação redutora de volume com tratamento. E aqui tá dizendo que rende duas aplicações, se bem que eu acho muita coisa para duas aplicações, para o meu cabelo, que é fino, eu não tenho tanto cabelo, mas enfim. Esse daqui foi R$34,00, tá? Também na Ikezaki. E aqui em cima tem as instruções de aplicação. Tem várias meninas já usando, diz que dá uma boa, assim, resolvida no cabelo, então eu vou testar também. Então esse é o Botox Blonde, tá, gente? Da Escaf, eu nunca usei nada dessa marca, então eu pensei assim, vou tentar agora, né? Comprei esse kit da Nasca, é a linha Esfera Profissional, kit para loiras, para desamarelar o cabelo. Eu já ouvi muita gente falando super bem da máscara, e a máscara sozinha, tava R$22,00. Então esse kit eu paguei R$39,90, então eu pensei assim, eu vou tentar tudo, cada shampoo acho que era R$20,00, então saía mais vantagem, eu tô ganhando alguma coisa de brinde aqui, então eu comprei. Aqui tem, então, o shampoo, o condicionador e a máscara de tratamento, então ele vai, é dessa marca Nasca, tem muitas coisas também. E como eu falei para vocês, eu ouvi muita gente falar disso daqui, então é óbvio que eu fiquei muito rapidinho, ó. A máscara para vocês, ó, é uma embalagem bem bonita, né? É meio, como é que eu vou dizer, assim? Me chamou a atenção pela embalagem também, e eu vi muita gente falando bem, e a máscara é assim, tem um cheiro bem gostoso, e ela é nesse tom de roxo, que não é aquele tom de roxo super power, então eu costumo usar a máscara desamareladora, se eu lavar o cabelo três vezes na semana, duas eu vou usar uma máscara, então ela pode ser, para mim, para mim, eu prefiro, eu acho que eu me sinto mais segura, e eu acho que o cabelo fica mais bonito a longo prazo. Então eu prefiro usar assim, ó, um pouquinho mais tranquila, um pouquinho menos roxa a máscara. Olha, ela é bem cheirosa, vou usar, eu vou contar logo, logo para vocês. Em breve o blog está de volta no ar, ele vai ser modificado o layout, aí eu coloco ele de volta. Tem muitos arquivos, eu vou deixar os dois blogs lá, aqui, linkados abaixo, então tem muita coisa, muito teste que eu já fiz lá, muita foto, muito antes e depois, tem muita coisa mesmo, tá bom, gente? Então é isso, os meus comprinhos da Ikezaki foram, assim, mais tranquilinhas, mas tudo aqui para o cabelo loiro, que agora eu decidi que eu quero ficar loira, sempre loira. Agora, nos próximos dias, eu vou fazer luzes de novo, que já está, eu não, me incomoda essa raiz, e eu quero também que mude um pouco esse tom, que ainda tem um fundo bem amarelo no meu cabelo. Então eu vou fazer luzes para ver se vai ficando mais procinzentado, logo mais eu mostro o resultado para vocês, tá bom, gente? Então é isso, pessoal, um super beijo, obrigada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui que você recebe as autorizações por e-mail, tá bom? E não se esquece de dar um joinha, tá? Um super beijo, obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!